Música Muito bem, estamos de volta nesta terça-feira, dia 1º de agosto de 2017. Sabia que ontem foi o dia mais sensual do mundo ano? Nossa! Depois da meia-noite entrou agosto. Ah! Boa, né? Boa! Boa! Muito bem, a cara do Marcio André Guilherme. Agosto pelo amor. Hoje tem plateia aqui, né? Pra rir um pouquinho, né? Mas sempre no apoio cultural de Color Graph, gráfica e editora limitada, esse programa aí. EDS Contabilidade, também o restaurante Topogigio. Todas as terças-feiras, 22 horas, tem um programa que vale a pena. E com reprise no final de semana. Sexta-feira, no máximo, já está no YouTube, não é na rara. Nós vamos divulgar mais ainda, os convidados aqui, Overdriver Duo. E todos os convidados. Semana que vem nós teremos a banda The Travelers. Oh, legal! Show! Vamos estar na véspera da Expo Classic, esse ano, maior encontro de carros antigos, em área coberta do Mercosul, ali na FENAC. Eu ainda tenho a tua camiseta, uso direto. A camiseta. É, uso direto. Legal, um dia eu vi e elogiei até, né? Eu me senti orgulhoso. Então, estamos aqui na terça-feira, sempre 22 horas ao vivo, não é? E também pelo Facebook da Vale TV, valeTVplay.com e também, são quatro maneiras de assistir. No Play Store, aplicativo, quatro maneiras. A única televisão no Brasil que tem quatro modos de assistir a programação ao vivo e também as reprises. Que bacana termos hoje aqui, Overdriver Du, que vai de Novo Hamburgo para a Europa e assim por diante, né? Já tem turnê sendo montado na Índia também. Índia. Na África. Na África e México. É muita loucura, né? É uma viagem. Nem eu acredito nisso. Eu quero ir junto. Mas é o seguinte... É o poder da internet, né, cara? A gente subestima esse poder da internet. É, a internet é tudo, né? As redes sociais hoje eu divulgo muito. É um telefone para contato, se é que precisa, porque você... Não. Ah, com certeza. Sempre eu vou. Vamos lá. Só falar com o Giorgio. Não é Giorgio Armani, é o Giorgio. É o Giorgio. 51-998-83-9216. O cara é o Booking, manda ver lá. Ou quem quiser, entra no Facebook, Overdriver Oficial, tem todos ali os contatos. Fala um pouquinho da escola, Raio de Sol. Ah, a escola bombando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A escola, a gente tem um carinho fantástico por ela, porque é ali que nasceu o projeto, Raio de Sol, que nasceu a Over. Inclusive, esse ano, o nosso aluno, o Thomas Machado, ganhou o The Voice. Então, a gente tem muita coisa boa saindo ali, né? Teu filho foi nosso aluno também, né? Sim, foi. O pessoal da Adelita, enfim. Bastante projetos legais saem ali, né? E eu vi, essa semana, vocês postaram o prédio, é muito bonito lá. A escola, graças a Deus, indo bem. Raios de Sol, né? Raios de Sol. Melhor escola de música do sul do país. Opa! Quem quiser, tá aberto, tem a vontade de conhecer. Que legal. Nós vamos fazer agora mais um clipe, né, na rara? Tá na ponta da agulha. É antigo, isso. Opa! Vamos rodar mais Overdriver, Edu, mais clipe. E, com o sucesso que vocês estão fazendo no mundo todo, aí em Novo Hamburgo vai assistir agora em Vale dos Sines e Vale TV, esse clipe aí. Overdriver, Edu. Overdriver, Edu. Can't be sleeping Keep on waking Without the woman next to me Good is burning Inside I'm hurting This ain't a feeling I can't keep So blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Don't blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou casar com ela de qualquer forma Marry that girl Marry her anyway Marry that girl How could we not Suck up a family When family is all that regard Everything I went through You were standing there by my side And now you're gonna be with me For the last ride We've come a long way From where we begin Oh I'll tell you all about it When I see you again This is real 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 love This is real 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 love You give me that feeling You give me that feeling You give me that You give me that You give me that You give me that Real love Pain and I've been never losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby But baby Life and every friend Heart Tain it on my Come the lips will be So sorry So sorry baby Blame it on tonight Don't blame it on me 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 If one thing I know I'll fall but I grow I'm walking down this road Am I this road that I call A whole song when I'm wrong But thinking that we could do something for real That's just how I feel That's just how I feel Trying to visit things that I can't see Can't see Can't see guitar solo Bang 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 Into the room I know you wanna Bang bang All over you And let you have it Wait a minute Let me take you there Wait a minute to you Bang bang Yeah Woo Over Over I know you 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 Obrigado.